Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Olá turminha do Planeta Terra! Oi Cabu! E Guardiões, hoje na nossa conexão vamos falar sobre uma artista brasileira É, uma das maiores artistas do mundo Mas antes de falar quem é a nossa artista secreta de hoje Vamos falar a palavra mágica do Guardião Ela ajuda a liberar a imaginação e o faz de conta Em 3, 2, 1 Tchim tchirim! Aproveita, se inscreva no meu canal Hoje vamos falar sobre a Tarsilha do Amaral Guardiões, ela nasceu na cidade de Capivari, no estado de São Paulo No dia 1º de setembro de 1886 Ela sempre gostou de soltar a imaginação em suas obras Criou um estilo próprio de pintura Trinha, agora vamos ver algumas de suas obras-primas Ai, como essa linda tela, chamada de Abaporu Turminha, um dos seus quadros mais famosos foi o Abaporu Olha que lindo as cores desse quadro Ai, podemos ver as diferenças entre o tamanho do corpo e com os pés Ai, é bem grande, igual os meus Ai, também tem um lindo sol e um cacto bem grande Ai, como eu adoro essa obra de arte Também tem o quadro dos operários Turminha, olha que interessante essa pintura Vários rostos tão diferentes uns dos outros Também tem o quadro das costureiras Essa tela foi pintada em 1936 É uma linda obra Mostra algumas costureiras trabalhando E podemos ver um lindo gatinho branco Turminha, eu adorei conhecer um pouco mais sobre essa artista brasileira A Darcilia do Amaral Eu quero ver você soltando a sua imaginação E pintando um lindo desenho dela É, ai você pode me enviar por aqui Que eu vou mostrar a minha conexão Ai, guardiões, eu vou aproveitar que o dia está lindo lá fora Sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu Mundo de Cabu